E a dica dessa semana é Homem-Aranha de Volta ao Lar, estrelado por Tom Holland. Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do pequeno Peter Parker voltar para casa e para sua vida já não tão normal. Lutando diariamente contra pequenos crimes na redondeza, ele pensa ter encontrado a missão da sua vida quando o terrível vilão Abutre surge, amedrontando toda a cidade. O longa conta com a participação dos heróis Homem de Ferro e Capitão América e estreará no Brasil no dia 6 de julho de 2017. Obrigado. 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 Obrigado.